Fata Drivers, tudo bem com vocês? Pessoal, o vídeo de hoje, eu pensei muito antes de fazer ele, tá? Eu pensei em esperar a apresentação do carro, eu pensei em esperar fazer o teste no carro, mas algumas coisas que eu vou explicar pra vocês me fizeram realmente querer vir aqui e fazer esse vídeo imediatamente falando sobre o novo 208 e por que eu não recomendo ele da forma como ele está sendo apresentado agora, nesse momento. Mas vamos lá, pra vocês entenderem, né? Antes de qualquer coisa, eu quero deixar claro que o que mais está me fazendo ficar indignado é que eu sempre, no fundo, no fundo, eu gostei sempre de vários modelos da Peugeot, tá? Eu vou explicar por que, pessoal. A Peugeot, apesar da fama que comentam, né? De revenda e tudo mais, problemas, cara, o acabamento dele sempre foi muito bom, né? E eu gosto muito de acabamento. O handling deles sempre foi bom, então foram causas aí que eram bons aí de curva, tá? E eu gostava disso também. E, além disso, é uma marca que tem dois modelos que me chamavam muita atenção, tá? O primeiro era o 308 THP, que quando eu tinha lá perto dos meus 18 anos eu era enlouquecido por um 308 THP, cara. Acabamento excelente, a multimídia era legal, o motor BMW, o motor 1.6 turbo de 165 cv, 0 a 100 na casa dos 8 segundos. E eu já vi aí alguns seminovos, né? Tinha o Fellini, tinha o Griff, enfim. Era um carro que eu achava, assim, cara, é o que eu mais consigo me aproximar do Golf, né? Porque o Golf, na época, ela foi lançada, que é totalmente inalcançável pra mim. Ele era um... esse era o hatch que mais funcionava do Golf, tá? Então, o 308 HP sempre foi um carro que eu gostei demais, tá? Eu achava o máximo a Peugeot ter trazido esse carro pra cá, com motor turbo, hatch, legalzão, acabamento massa, teto solar panorâmico, né? O teto de vidro, aquele. Então, muito legal. Outro carro que eu gostava muito, e que eu ainda recomendo da Peugeot, era o 208 GT. Cara, quando chegou o 208 GT, eu também tava enlouquecido pra comprar ele. Só que ele era caro, ele era R$ 86 mil quando ele lançou, né? Mas era um carro que eu pensava assim, ó, cara, como é que pode os caras acertarem em cheio o que eu busco num carro? Era um carro pequeno, um hatch, roda 17, farol, na época, era xenon, né? Teto solar panorâmico e vidro, motor 1.6 turbo e câmbio manual. Então, assim, eu olhava os episódios de Top Gear, do Jeremy Clarkson, fã do 208 GTI lá da Europa, e pensava, cara, esse é o carro mais próximo que eu posso conseguir dos europeus. É um hot hatch, é um carro muito massa. Então, eu também coloquei na minha lista e fiquei por muito tempo pensando sobre ele, tá? Tanto o 308 THP, quanto o 208 GT, certo? Daí, quando veio essa onda dos SUVs, eu também gostei muito, esse é um terceiro carro que eu gostei bastante da Peugeot, quando veio o 2008 THP manual, né? Eu pensei, cara, eu vou, assim, brigar lá em casa pra convencer minha mãe de pegar esse 2008 aí manual, né? Porque é um carro voltado mais pro feminino, pra mulher, só que ele tem câmbio manual motor turbo, então, ele vai andar muito bem, realmente, o 0 a 100 era muito bom, tá? Fazia aí menos de 8 segundos, 0 a 100, um carro que era família, e não vendeu nada, não vendeu nada, né? Hoje em dia, é uma recomendação de carro semi-novo, esse 2008 THP de câmbio manual. Os caras, eles realmente tiveram muito, muito má sorte, né? Que o brasileiro, infelizmente, não aceita o tal do câmbio manual. Eu até falei sobre isso aí em uma das lives que eu faço toda quarta-feira aqui no canal pra vocês. Então, assim, pessoal, eu falei que tinha dois pontos que me deixaram, realmente, com vontade de fazer esse vídeo aqui. O primeiro é, justamente, o fato de que a marca sempre teve alguns carros que acertavam em cheio no perfil Top Driver, tá? No perfil que eu falei pra vocês. Mas em cheio, depois, assim, cara, como é que as outras não se dão conta disso? De trazer uns carros que, realmente, compitam frente a frente com eles. Só que eles não emplacavam muito em vendas. Então, esse é o primeiro ponto que me deixou com uma certa expectativa desse novo 208 que está chegando. Por quê? Porque eu pensei, cara, eles vão trazer esse motor 1.2 turbo e vai ser ou um câmbio automático bom ou vai ser um câmbio manual e vai ser o carro. Porque ele vai ser muito bonito. É um carro que está do zero. Estou olhando ele na Europa já faz um tempão. Na Europa um monte de gente fala muito bem do carro. Cara, eu estava, assim, uma euforia muito grande. Eu pensei até em colocar na minha lista pra trocar o Golf por ele. Pra vocês verem, assim, a minha expectativa com esse carro, ela estava muito alta. Se fosse uma marca que eu já tivesse meio desapontado, que eu não tivesse muita esperança, eu não ia estar nem aí. Eu não ia nem fazer esse vídeo pra vocês sobre o carro, entende? Mas eu tinha, assim, uma expectativa muito elevada sobre o novo 208. Mas daí o segundo ponto, além do fato de a Peugeot ter carros que combinam bastante com o estilo top driver algumas vezes. O segundo ponto é o ponto que eu falei em um vídeo pra vocês aqui antes sobre a experiência de compra que nós temos aqui no Brasil. Hoje em dia, recomendo que vocês assistam esse vídeo, eu vou deixar a card dele aqui em cima, tá? Mas é o seguinte, eu comento que o consumidor está cada vez mais exigente. O que que tá acontecendo aí no setor motivo hoje, pessoal? O produto, ele evolui muito. Os carros estão conectados, os carros estão com Wi-Fi, os carros estão com o carregador wireless, estão com isso, estão com o Q2. Estão estacionando sozinhos, né? Carros de entrada, tendo itens que até pouco tempo atrás a gente só esperava em carros de luxo. Então os carros estão voando. As inovações tecnológicas nos carros, elas estão evoluindo muito, tá? Tá realmente muito legal de trabalhar na indústria e de ver os avanços nós do Top Drive que fazemos aí, como outros canais, avaliação dos carros do setor, beleza? Mas a gente comenta também que o processo, a forma como a gente compra carro hoje em dia, não acompanhou. As funcionárias não acompanharam essa evolução da expectativa dos consumidores, essa evolução da indústria 4.0, em que tudo está digitalizado, em que as empresas dos diferentes setores, diferentes indústrias, te oferecem uma experiência excepcional. Nós temos empresas como a Amazon, como a Netflix, como o Nubank, empresas que realmente são empresas da economia digital, da indústria 4.0. Então o consumidor, ele já tem uma expectativa que é muito alta e que está sendo, muitas vezes, frustrada no processo. Então, na minha opinião, pessoal, a marca hoje em dia, ela deixar em desejar, em relação à inovação no produto, é uma falha gravíssima, entende? É uma falha gravíssima. O preço pode vir elevado por causa do dólar, por causa de mil e uma explicações. A lista de equipamentos pode ser mais enxuta, pode ser versões em que eles talvez errem o que vai de equipamentos em cada versão. Agora, o conjunto mecânico oferecido do carro, ele não pode, em hipótese alguma, ser o mesmo e unicamente o mesmo, não é o mesmo e ter opção de outro, é unicamente o mesmo de 20 anos atrás. Não pode, não pode. Então, na minha opinião, a montadora, ela não inovar em produto, é uma falha muito marcante que a gente precisa apontar aqui. A gente, vamos analisar um pouquinho o mercado, tá? Contra quem que esse carro vai concorrer? Ele vai concorrer contra os carros que eu mais recomendo na minha lista de ajuda. Eu tenho uma lista de ajuda no Top Drive, que ela vai reabrir, agora se estiver olhando esse vídeo aí, depois do dia 1º de setembro, ela já vai ter reaberto, porque ela abre no dia 1º de setembro. Então, eu tenho uma lista de ajuda no Top Drive, em que as pessoas, elas se aplicam lá e alguns são selecionados para realmente conseguir melhores propostas. E os carros que mais aparecem são Polo, Onix e HB20, esses três. Só que o Polo, ele já está no mercado aí desde 2018 e tem motor turbo. O HB20, ele foi lançado ano passado, tem a frente que é um pouco feia, mas eu gosto muito daquele carro, recomendo, não é para muita gente, mas ele tem esse ponto aí, tem muito cliente que chega para mim, ele quer um carro dessa categoria, ele quer um carro turbo e ele se recusa a ir para o HB20 por causa da frente, porque o pessoal fica encasquetando com o visual dos carros aqui no Brasil. Então, tem o HB20. E tem o Onix, que o Onix é um carro aí que vende muito, que ele tem seis airbags, ele tem motor turbo, ele é econômico, porém, ele não para de subir o preço. Então, tem esses três carros, que estão começando a ficar mais do mesmo, então, o pessoal não necessariamente está escolhendo o preferido ultimamente, pelo menos os que chegam para mim. E aí, tem a oportunidade perfeita de lançar o quarto, que é o PJ808, que ia ser o mais bonito deles, talvez o mais tecnológico, o mais recente, o efeito de chegada. E os caras mantêm o motor 1.6 aspirado. Eles mantêm o motor 1.6, que já na geração anterior, não era um motor forte. Porque assim, o HB20, por exemplo, a Hyundai foi lá e lançou o motor 1.0 TGDI, e manteve a opção de motor 1.6. Só que o 1.6 do HB20, pessoal, ele é um ponto 6 forte, ele é um ponto 6 eficiente, que ele ainda, além de tudo, ele foi reprogramado. Passou, claro, uma mudança muito pequena, de 128 para 130 cavalos, mas mostrou que se esforçaram. Agora, tu pegar um carro, que é lá da Europa, um projeto do zero, e aí enfiar o mesmo motor 1.6, que é o café com lente ali, nesse motor, nesse carro aí, nesse carro, que tinha um baita potencial, isso é para matar o projeto. Então, eu aqui, quando o pessoal me pede recomendação, Vitor, qual carro comprar? Eu quero comprar o Peugeot mais top que tem, porque eu achei o máximo esse visual. Eu vou dizer, cara, pode até comprar, só que vocês vão ter que entender que ele tem um motor que a gente viu. É uma pena isso. Eu acho que é muito legal a indústria estar trazendo esse novo 208, porque o novo 308 nunca chegou aqui. Ficou sempre a expectativa, expectativa, a gente já até viu uns aí pelo Brasil, e nunca veio. Então, quando vem o novo 208, que vai ser muito legal, o novo 2008, que vai ser muito bonito, cara, eles têm que ter uma mecânica boa. É algo simples. E daí, claro, pode ser que uma explicação para isso seja o fato de que está rolando a aquisição da Peugeot pelo grupo FCA, PSA e FCA se juntando, pelo grupo Stellantis, que é uma fusão que rolou agora no final do ano passado. Então, isso é uma explicação, sim, muito factível para esse caso, muito que se encaixa bem nesse caso. É possível que eles estejam, talvez, esperando os novos motores da FCA para colocar, fazer uma parceria com qualquer motor da FCA na Peugeot? Não sei. Isso é possível. Agora que fizeram a fusão, eles podem fazer economias de escala e de escopo, né? Na hora de produzirem os seus carros. Mas é uma pena, é uma pena, e eu tenho que pontuar isso aí como um avaliador, como um orientador da compra de vocês aqui no canal. Sabe que o principal pilar do canal aqui é a imparcialidade. E daí, para quem for dizer assim, ah, mas está chegando elétrico. Bom, se vocês pagariam 200 mil reais em um Peugeot elétrico 208, boa sorte, porque eu já testei até o e-tron, que é 500 mil reais, que é 100% elétrico, tudo de melhor lá. E, cara, eu não pagaria nunca 200 mil reais por um carro compacto elétrico. Eu acho que ainda não é o momento, embora eu seja a pessoa mais a favor de tecnologia de transformação digital que vocês vão encontrar aqui no YouTube falando sobre carros. Então, assim, para fechar, sim, eu fiquei desapontado com essa notícia, mas sim, eu entendo que, do ponto de vista da montadora, eles estão pensando, cara, sabe o quê? Muita gente não vai se importar com o tal do motor turbo. As pessoas ainda hoje compram, por exemplo, Compass Flex 2.0 aspirado, sabendo que vai vir o novo motor turbo. Entende? Então, muita gente não vai realmente se importar com o tal do motor turbo. Porém, mesmo sendo um motor aspirado, mesmo sendo um cliente que não está preocupado com desempenho, eu acho que o cliente tem que pensar em economia de combustível, ele tem que pensar, assim, no esforço que a montadora está fazendo na entrega de cada um dos seus carros. Eu acho que esse 208 vai ser muito bonito, eu estou ansioso para conhecer ele, mesmo sabendo o que é esse motor 1.6 aspirado. Eu vou participar aí da live de apresentação desse carro. Eu acho que ele vai ficar o mais bonito de todos aí do segmento, mas eu gostaria apenas de pedir para a Peugeot considerar trazer esse motor aí 1.2 turbo aqui para o Brasil em breve, o mais breve possível, porque daí sim ele vai ser um carro que, assim, ele vai passar de um carro que eu não necessariamente recomendo para o carro a ser recomendado. Claro, tem que fazer teste, tem que fazer mil e uma, tem que saber qual é o preço que vem, mas dado que ele venha realmente a preço de HB20 Diamond ou de um Polo Highline, ele seria muito massa, porque tem o interior com o banco de Alcântara, ele tem aquele painel de dois andares, ele tem aquele negócio de tipo piano dentro, mas é impossível não ficar frustrado ao saber de uma notícia assim, pessoal. Eu espero que tenham gostado desse vídeo, comentem o que acharam, cliquem no like aí se gostaram dessa abordagem, sempre sendo direto, sempre sendo imparcial, nós somos o canal que sempre vai pensar em vocês, na orientação de compra, é possível que em um próximo vídeo eu volte elogiando e muito a Peugeot por uma notícia aí que eles tenham feito, mas é aquela coisa, pessoal, a gente não fica do lado de nenhuma montadora específica, a gente vai analisar a ação de cada uma individualmente de acordo com o mercado aqui para vocês. Certo? Muito obrigado, até a próxima, valeu! Tchau!